Vejo que preciso confiar As tristezas que suporto Vão como incenso te adorar E na tua palavra me recuperei Tu me renovas Cumpre o que promete Na tua palavra me recuperei Tu me renovas Cumpre o que promete Então espera Espera em Deus Espera no silêncio e na desilusão Espera na palavra de coração Espera nele Espera nele Espera no silêncio e na desilusão Espera no silêncio e na desilusão Espera no silêncio e na desilusão